Seis horas, boa noite, Cidade Alerta Pará já está na cena pra você. No bairro do Marizal, a polícia descobriu uma casa de prostituição. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui no Cidade Alerta Pará, que está só começando. Hoje é terça-feira, dia 17 de novembro. A polícia prendeu hoje em flagrante um aviãozinho do tráfico, fazendo comércio ilegal de drogas em plena luz do dia. Célia Pinho na cena!